Fala galera, aqui é o Kaká e sejam bem-vindos a nossa gameplay aqui do Romance em Saga 2, Revenge of the Seven Rapaziada, essa aqui é uma demo que tá sendo lançada acho que no dia que a gente tá postando essa gameplay aqui E também já postei pra vocês, então provavelmente no mesmo dia também, as minhas impressões do jogo de forma geral Dessa demo que a gente teve aqui, então vale a pena, pra quem estiver interessado, dar uma conferida e testar em primeira mão Mas, pra que hoje vamos ter o nosso primeiro contato, né, pra gente fazer aqui o jogo, estamos jogando no PC E tá com o gráfico no talo, botei no normal mesmo, e eu vou selecionar o meu personagem aqui O masculino tem que botar o nome dele, tá Vou botar Kaká mesmo, não sou muito criativo Não falei jeito em português, tá Não falei jeito em português, tá Eu vou te contar uma história de uma guerra que lutou há muitos anos A história de Avalon e do Varenne E a sucessão de empregos que levou a prosperidade Espíritos, me mandem suas vozes, que essa história pode inspirar a todos para mais altos A escala está fechada durante o tempo do bom empregado Leon Em aquelas dias de Elde, Avalon era uma naciona de pequena nota Conflicto se passou por toda a terra, como fogo através de bruxo Leon sabia que o bruxo de suas flaminhas era o key para unificar as pessoas sob uma banca Under o seu bairro, ele cuidou de dois filhos O victor corajoso e o kind-hearted Gerard Um dia empréstimo, o empregado Leon levou Gerard em um foro To call the fiends lurking in a cave This cave has caused our people to suffer for far too long We must eradicate the foul creatures within and seal it off Understood, father We are to reconvene with the Vanguard unit On the way, I shall teach you the basics of combat However, this is no training exercise You must be prepared both mentally and physically I shall do my best to see that I am Tadinho de leve Vamos lá, como estamos no PC, né Acho que o comando aqui não tem nada de mais, né A gente pode usar aqui Não me pede para demover a câmera Ou acho que o mouse, né Sprint Pode ser mudado ali Sprint com um shiftzinho clássico, de boa Aí corre bem, né Tem um inimigo ali É, cliquei para bater Acho que não dá para bater, né Para ganhar uma vantagem ou alguma coisinha Ah, enquanto são conduzidos num combate por turnos E tem uma timeline ali em cima Tá Já vamos direto, então, atacar Opa, defendeu Ele tem aqui, ó Tem techs, tem spells, tem lightball Potência 4 Chance de dar blind Um ataque aqui, ó Potência 16 Gasta um pouco de BP, mas funciona bem Opa De novo nós Vamos lá O rei é bom, hein Leon Os personagens vão ganhar technique points Depois de certo limite A arma e a spell school aumentam A unidade só ganha o TP Para as Armas e as magias que forem usadas no encontro Incluindo magias restaurativas Pô, isso é interessante Então a gente precisa usar Para poder upar Máximo HP e BP Vão sempre Dá TP Tá E a gente tem, tipo assim HP e BP Vão sempre aumentar Mas é tipo A habilidade a gente vai ter que usar Para poder upar Interessante Vamos lá Eles jogaram o Romance em Saga 2? Acho que ele é da época do Super Nintendo, né? Eu não cheguei a jogar ele nessa época As fraquezas Atacar ele com um certo tipo de arma Ou magia Vai dar mais dano E vai encher a barrinha de overdrive No canto inferior direito Beleza Então vamos lá Um short sword Vamos ver Ele deve ser ataque de luz, né? Provavelmente Quer ver? Claro que é Você não tem nada, né? Ele não tem nada Ah, coitado Ele não tem nada Ele não tem magia Não tem nada Então vamos na espadinha mesmo Ele só bate no rei, né? Beleza Ele não morreu Agora você vai tomar um golpe só Caraca, mano Beleza Ele não vai ficar gastando tanto MP assim também, não, né? Ou BP, né? Caraca Ele era fraco contra o ataque da espada também Nossa Eu gastei ponto pra cacete à toa, então, hein? Caraca, mano Pô, a magia Ela era mais fraca do que o ataque básico Tá bom Acho que a magia de luz ia ser muito eficaz Estava errado O HP Vai automaticamente se curar Quando terminar o combate Ah Mas o BP não Só pode ser restaurado Com descanso longo Ou na área de recuperação Ou item Então Então legal A gente, pô Tá A gente pode, tipo assim Às vezes deixar os caras baterem na gente Porque É pique Final Fantasy XIII, talvez, né? Que Restaura depois Só a magia que não Sua graça Talvez você devia se restar Não poderia ser fácil Para chegar aqui Não Não temos um momento Para descanso Mas, sua majestade Há tantos inimigos Que moram dentro Estão Não precisa de preocupação Girard deve aprender Para se sentir Vem Eu sou mais do que consciente dos perigos que nós enfrentamos. Você está pronto, Gerard? Nós vamos engajar os inimigos com a formação de cruz do Imperio. Eu vou assumir a posição no centro, enquanto Bear nos protegerá da frente. James e Therese vão ocupar as flancas. Finalmente, você vai ficar em trás. A posição mais segura para alguém tão verde como você. Focante na ofensão. Vamos sair. Senhor! Sim. Isso também vai reduzir a velocidade deles. Aqui. E pode botar dois Non-Gear Items. Não tem aqui de arms e legs, mas os que a gente tem que estar tudo equipado já. Bom, tudo bem então. Acho que a gente vai continuar assim. Martial Arts, que não é arma nenhuma. Todas as armas são todas equipadas. Então, a gente não tem nenhum item. Só para a gente ver aqui. Eu vou ordenar, vai melhorar ali na... Só tem essa também. E... Eu quero ver... Formation. Opa! Formação pode ser vida no campo de batalha. A posicionamento pode dar vários efeitos. Planeja cautelosamente. Ok. Cara, interessante isso aqui, né? Imperial Cross. Dá mais defesa e mais defesa contra a magia. Easier to target, hard to target. Harder to target. Então, o nosso... O príncipezinho meio merdinha aqui, ele tá lá para trás, né? Esse aqui é o mais difícil de pegar. Mas a velocidade dele abaixou. Enquanto que dele... Ah! O dele aqui, ele tem mais defesa. No Free For All, não ganha bônus nenhum. Tá. Isso aqui é uma... Um resumo da história, né? Isso aqui é um pouco das nossas... Das armas. É como se fosse um tutorial. Imperial Revenue. Mais unidades em Avalon. Pô. Pode ser interessante isso aqui, né? Pra gente poder... Tá. Isso aqui, acho que ele vai ensinar pra gente devagarinho. Vamos lá, Clara. Não vamos... Não se preocupar muito com isso, não. Vamos lá. Eu vou espirrar. Consegui controlar meu espirro. Contanto que tem cinco unidades, eles podem fazer uma formação das habilidades especiais. A gente chegou a ver lá. Então, você aqui... Caraca, só que ele não tem nada pra fazer, né? Aí, ela tem boa attack. Life Water. Recupera HP. Revive. Ua! Bom demais. Passou a três de custo. Bom pra cacete. São fracos contra... Essa luzinha aqui. O que é essa luzinha aqui? O que é essa luzinha aqui? Eu não sei o que que significa essa luzinha. Boa! A luz de lança. A lança também é fraqueza. Eu nunca deixo meu frio escapar. Agora! Quando a barra de overdrive estiver cheia, um combo, pode ser jogado. Isso é um knight de ataque. Pode ser usado qualquer hora. Tá. Eu não quero usar ele aqui agora não, hein? Eu posso não usar? Posso, né? É uma barrinha aqui. Tem double slice, light slice. Light ball, sword attack. Double cut, sword attack. Ah, dá pra ver qual aliado que usa, tá vendo? É o do Leon e do Bear. Vamos ao normal aqui mesmo, né? Deixa eu ver. Ele é fraco contra a espada. Não é, mas o rei bate pra caramba, pô. Ele é forte. Ok. Nós lutamos bem hoje. Eu gosto dessa parada de formação dentro do RPG de turno, cara. Eu não sei se dá pra mudar de formação no meio da luta. Eu não cheguei a olhar. Vou reparar. Mas se der, pô, mais legal ainda, tá? A gente se adapta ali na hora, né? Opa! Consegui bater dessa vez. Tá. Todos os inimigos só mudando a inicial e o movimento de speed dele é reduzida. A gente ganha mais um pouquinho de overdrive que eu não vou usar ainda, né? Ah, eu achei que ele ia ser mais forte. O que é isso? Ó. Glimmering Techniques. Novas técnicas ocasionalmente podem ser Glimmered, adquiridas usando outra Weapon Skill. Novos Glimmers são imediatamente usados uma vez por turno e podem ser selecionados nos subsequentes turnos. Unidades mais prováveis de desenvolver novas técnicas com monstros mais fortes. Mas uma lampadazinha vai ficar perto do ícone e indica que... Será que é a chance de Glimmering? Tá. Quando mais brilho tiver, maior a chance. Então agora ele aprendeu o stun slash. Ok. Legal. Então vamos sempre usar isso aqui então. Mas não pegou o stun. Então vamos matar ele de rápido. E você não tem nenhuma técnica para aprender, hein? Caraca. O Gerard é foda, hein? Aí aprendeu, viu? Ficou ali. Legal, legal. Obrigado pelo com o streng! Oh! That's a fala que é verdadeira! We must seize essa oportunidade em frente nós! Millen. Ilar! Uh! Ah! Ah! Yo! Ah! 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 Eu vou lidar com isso. Vamos lá. O que eu posso fazer nessa situação? Você está em um lugar, Gerardo? Um pouquinho a pé. Os personagens eles tem Nível? Deixa eu ver Tem, tem, não Eles só tem Eles não tem nível? Deixa eu ver Atributos Eles não tem um nível específico Só tem os stats Tem os skill, level E também aqui, o HP e o BP Será que tem o nível máximo de HP e BP? Tipo, porque Entende o que eu quero dizer É um LP, o LP deve ser isso aqui, né Deve ser o LP, talvez Não sei Criss Knife Era o que aquilo ali que a gente pegou? É um Criss Knife Tira resistência física Vai estar sem nada, né? Então toma O objetivo é pra ir pra ali Pegamos aqui Pegamos aqui Vamos lá Caralho, hein? Aproveitar que não tem de fraqueza, né? O que eu devo fazer nessa situação? Estou procurando nele, hein? Não! Ah Tudo bem Opa, está quase que vai aprender a técnica nova? Não Está brilhando Aparante Não vai passar Não vai passar Não vai passar E aí Então é o tempo de frente Ah Eu acho que ele tem de fraqueza Não vai passar Não vai passar Não vai passar Então vai passar Não vai passar Olha o tempo para você E aí E aí E aí Excelente. Isso parece ser o último deles. Vai levar dois turnos de volta para que os mages lhe deixe seu pedaço e fechar a caverna. Uma vez que isso seja feito, essas ferramentas nunca nos preocupem. Agora, isso é um caminho. As pessoas antecipam sua volta. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA É, vai ter que comer bastante arroz com feijão, hein, cara. Nossa, o irmão tem cara de filha da puta, né? Olha lá. Você deveria refrainar de ele com você em suas campanhas? Como o mais, eu sinto que as batalhas são o melhor para mim. Eu entendo a sua posição, mas medo de que o retorno dos sete heróis nos dê um pouco de leitura no matter. Os hãs da guerra howl louder com cada dia passando, e, por tanto que eles façam, o caos irá afastar nossa terra. Com os desafios nos enfrentando em todos os lados, nós não podemos ter que ter Gerard afastar seu treinamento em favor de suas letras. Talvez, mas eu sinto que o Império também requeriam estratégicos capazes para realmente crescer. Eu posso pensar em ninguém mais adequado para essa tarefa do que ele. Meu senhor, uma mulher por nome Oriev requerir uma audiência com você. Ela de novo. Ela é persistente. Eu lhe darei. Muito bem. Vá-la. A-ha, entendi o que tu quer dizer. Gerard, deixe-nos por agora Ih, rapaz Imperador não perde tempo não, hein Caralho Tá, vamos apertar N O tutorial tá ali Ele tá apertando o M aqui, né Se a gente apertar o O N, a gente tem esse mapinha aqui É um save point? É Uma salvadinha, não custa nada Temos bastante pontos Pra explorar, hein Lord Gerard Talvez você tenha que tirar a archery Um volei de longe Pode acabar com a batalha antes de começar Archery? Eu vou apertar a caixa Simplesmente por atingir a caixa Oh, nada que um toque de prática Isso can't fixe Com minha instrução de experimente Você vai ser capaz de fazer no tempo Eu acho que você colocou muito confiança em minhas habilidades. Não pegue a ele, Sr. Gerard. Focusing em uma arma com a qual você sente mais afinidade provavelmente vai causar mais resultados. Use armas que você está acostumbrado com para conseguir o brilhante de inspiração necessário para aprender novas técnicas. Muito verdade. Talvez eu simplesmente forgo os bós todos juntos. Nonsense! O poder do Imperador Lyon corres no seu esforço também. Eu vejo que você voltou, Sr. Gerard. Tem um cara de um maguinho, não? Ele tinha entrado um texto antes da cutscene, tá ligado? Aí bugou. Ah, Lord Gerard. How have your studies been progressing of late? Not very well, I'm afraid. I have been accompanying my father on his expeditions, which leaves little time for learning. Yes, you have gone on a good many forays of late. Hmm, perhaps you would be more suited to spell over sword? You may take some practice, but I assure you, the juice is worth the squeeze. Unfortunately, I still don't know any spells. That simply won't do. Magic can often strike true in situations in which simple physical ornaments prove less effective. Allow me to start you on the path with the most elementary of pyrology arts. Fireball. Então, eu acho que vai ser esse aí o esquema dele, hein? E aprendeu assim, off-camera, tá show de bom. Vamos embora. Mais um lugar pra gente averiguar. O que é a cidade? Eu agradeço a sua preocupação, mas eu tenho que fazer o que eu posso para continuar com a minha família. Nesse caso, você deve tentar honrar suas habilidades com diferentes armas, porque eles são a clave para combate. Uma garotinha não pode esperar para trazer a força completa do seu armamento. Uma prática, mas, provavelmente, vai ser uma força para ser reconhecido. Obrigado. Eu vou fazer o meu melhor. Seja livre para me perguntar qualquer coisa. Eu vou te ajudar em qualquer maneira que você requer, não importa o quão trivial que seja. Assim, ele corre não naturalmente rápido, mas o bom é que a gente pode passar do cenário rapidinho, né? Senhor Gerard, meu coração quase parou quando eu aprendi que você tinha ido com seu pai para as cavernas. Você teve alguma doença? Nenhuma desculpa. Não podemos pensar em que isso sempre acontece, mas não se preocupe. Não se preocupe com suas leções de espalda. Ou você pode não ser tão sorte na próxima vez. Se a sua retinue derrubar for a batalha, você deve ter um modo de proteger você. Se chegar a esse ponto, eu tenho medo que nós já perdemos. Ou eu não posso esperá-lo com seu propósito. Uma armada é apenas tão forte como a sua weakest link. E se eu ser o fornecedor de manter um cuidado constante sobre você, nós certamente serássemos em algum momento. Entendido. Eu deveria fazer o meu melhor para não hamstringar as tropas. Eu acredito que todo mundo tem seu lugar direito. E o seu estaria na biblioteca, não na batalha. Eu entendi. Todo mundo criticando, hein. Poucos avisando. Poucos avisando. Nós não vamos adicionar um contrato com ninguém. Nós trabalhamos apenas com pessoas com as ordens que são empolgadas por força. Se nosso patronal provar a ser nada mais do que um tigre de papel, nós vamos não hesitar a servir alguém de outra. Ok, eu vou manter isso em mente. Vamos lá. Ah, obrigado por se preocupar pela minha gatinha. Ela está bem agora. Parece triste. Ah, eu estou bem. Eu vou descobrir meus filhos te perturbando. Ah, não se preocupe com isso. Eu curto a companhia deles. Ele é... O cara do povo. Boa sorte. E agora é retornar ao castelo. Cara, consiga aquele moleque ali atrás. Olha lá, a frame rate dele descendo. Olha lá. Olha lá o bracinho mexendo. Olha lá, olha lá. Caralho. E tem que falar, né? Quanto mais distante ele desce a frame rate, meu povo. Com esse gráfico precisava disso mesmo? Ainda mais no PC. Eu ainda tenho uma longa carreira em frente de mim. Conversar com o Leon. Se eu pudesse, pai, o que exatamente foi que essa mulher quer discutir? Como alguém chamado Kaczynsi em Salmon não deve ser confiado. Mesmo que Kaczynsi seja um dos 7 heróis, eu não o vejo sendo uma atreta imediata. Ainda, nos permitiria ficarmos vigilantes. Entre a avaliação da mulher e a legenda dos 7 heróis, eu não sei o que acreditar. A verdade, porém, vai se revelar em breve. Tudo o que podemos fazer agora é trabalhar para garantir paz para o Empire. Será que deu tempo para o Leon dar aquela brincada? Não. Onde vamos ir para o próximo, pai? Para o oeste. Há um guardião que causando problemas na área. Se não lidarmos com essa atreta em breve, é apenas um ponto de tempo antes de Avalon ser atacado. Victor, eu deixo o castelo em suas mãos. Como você deseja, pai. Seja bem, Gerard. A nação se morreria muito se você estivesse caindo na batalha. Seus fearsos estão encontrados, irmão. Eu vou te ver em breve. Agora a gente perdeu bola de fogo, pô. Fica suave. A nova área foi destravada. Pode ser visto apertando o M. O mapa geral que dá para dar aquele fast travelzinho, né? Ó. Os coelhinhos. Quando o operador se aproximar do inimigo no mapa Mundi, sem notar eles, o marcador vai aparecer pela cabeça e aí... Ah, tá. Por isso que eu não estava conseguindo dar o golpe. Eu preciso ir sem ser notado para poder acertar o golpe. Por trás e pau. Beleza. Nós temos a vantagem aqui. Eu vou acertar isso. Ok. Cuidado e aprende, Gerard. Eu vejo. Estou pronto. Agora. Eu vou acertar. Nossa. O que eu deveria fazer nessa situação? Ok. Você está morto, Gerard? Um item ali. Cara, olha o coelho. Ele nem está tão distante para a frame rate ter abaixado assim, mano. Já era, né? Ele não conseguiu atacar. Eu preciso seguir o exemplo do meu pai. Nossa senhora. Eu vejo. Ok. Parece que eu sou. Deixe tudo para mim. Não vou dar. Muito bem. Bem feito, todos. Nós temos a vantagem aqui. Estou pronto. Estou pronto. Poderia usar a fraqueza. Mas eu quero ver se ela... Isso. Se ele tem de... É outra arma. Opa! Aprendeu o Perry. Nós vamos ir em fase de defesa. No entanto, a unidade está... No entanto, a unidade está... Aham. Opa! Bom demais, hein. Ok. Ok. Bom, eu estou pronto para tudo. Simplêntico. Essa habilidade é boa para ele de defesa. Aham. Os Lime zoadáfos. Vamos embora. Nós temos a vantagem aqui. Aham. 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 Está bem? Não tem de... Aham. 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 A intenção. Tens a item. O que eu faço para voltar agora? Ué clã. Ué clã. Acho que vou ter que pular dali, né? Uma coisa que eu percebi, ó Vou segurar pra frente, ó Ele não vai Quando ele começa a animação, ele bloqueia o input Esquisito, né? Mas tá bom Hum Hum O enterador é bravo, mano O enemy hit baixo é empancável, velho Na moral Pá, pegou o Fenty também Isso não, hein Vamos bater no outro então Ok, nós lutamos bem hoje Essa é a nossa chance Um monte de bicho novo, vambora Minha resolução está desfazada Cara, eu poderia usar isso aqui, mas deixa eu usar o ar Ganhar um pouco mais de técnica, né Inclusive, eu poderia ter usado a lança em vez das greatswords com o James Eles não sabem que estamos aqui O que eu deveria fazer nessa situação? Ok, eles foram claramente desfazados Ué, apareceu o símbolo ali, eu botei, mas não funcionou É, eu acho que o Overdrive enche tão rápido que eu não precisava estar segurando do jeito que eu estou segurando ele aqui, né Talvez não, né, mais ou menos Ok, deixe tudo para mim Parece que eu sou um... Inclusive, estou pensando aqui, se eu não troco para dificuldade difícil, hein Que é o modo clássico do jogo Será que, tipo, o jogo original ele era nessa dificuldade? Vamos ver se vai dar uma diferença O jogo está bem fácil Porque a vida recupera, né, sozinha Nós temos a vantagem aqui É a minha turnê É, eu sei que não é só fraqueza, mas só para você upar, né Ok, longa vida o Empire Não dá para atacar esses objetos, né Então vamos só esperar ele dar uma volta A 15 FPS Cara, na moral, isso aqui é entancável, mano Esses 15 FPS ali, inimigo, ele nem está tão distante, cara Ok, vamos lá, com calma Eu imaginava que eu teria Pra aquilo dele Morra Não é só fraqueza, mas vamos usar aqui para você upar Até no modo clássico, por enquanto, está de boa Vamos deixar aqui Nada quebrado de difícil ainda Nem longe disso Opa Eu fico sempre preocupado com o hard mode de alguns jogos, cara Tipo Tem muito jogo que o hard mode o bicho só vira esponja mais, sabe E aí Isso para mim não é deixar o jogo difícil Isso para mim é deixar o jogo chato Seletor de dificuldade é um negócio meio... É polêmico, né E muitas vezes ele é mal implementado Aqui está tranquilo É tudo para mim É meu turno É um negócio mais fácil É um negócio É bem Ó É um negócio É um negócio Porque nós lutamos bem hoje Nós temos que parar essa oportunidade antes de nós Hã! Tome de agir Agora! Tome de agir 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 O que eu devo fazer com essa situação? Cara, essa rapieira, até quando o inimigo é fraco contra ela, ela dá pouco dano, né? Que trocinho Ui Veja e aprende, Gerard Desplendido Glória ao Império Ha! Vocês não me viram? Beleza Ataca! Gostei Desplendido Tome de agir Deixe nos apreçar! Eles não sabem que estamos aqui. Vamos lá. Tendo da fraqueza, não está valendo. Ok. Nosso Empire nunca vai falter. Ele já está olhando para a gente, está guardando um item ali, né? Vamos embora. Padre, nós temos que ser feito por ele. Não tendo a olhar para ele. Vamos lá. Parece que eu estou aqui. Deixe tudo para mim. Se fosse com um arco, eu tinha matado já. Eu consegui. Ok. Glória ao Empire. Temos que cessar essa oportunidade antes de nós. Deixe tudo para mim. Mas também muito da culpa vai do Príncipe também, que ele é bem fraquinho, né? É hora de agir. É isso aí. É uma rapíra também. Ok. Eu posso fazer isso. É um caminho fechado ali. Então, tá bom. Deixa eu brigar ali primeiro. Não. 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 Achei que o Perry ia dar uma oportunidade de ataque, mas tá bom. Olha lá. 25, cara. O rei atacou com alguma coisa que não é fraqueza e conseguiu dar mais dano, velho. Não. 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 Eu entendo. Vai lá. Ele perdeu o Perry. Estou pronta. O Poison vai matar a menina, hein? Vamos. Isso. Foca nele. Milkman. Dar bırakado. Ótimo. Mis Nilões. Antes de chegar na vez dela para que ela possa ficar viva. Stoned. Ah, inclusive, eu peguei um equipamento, né? Como é que nós estamos aqui? Tem Armored Suites que ocupa tudo? Então tá bom. Face Mask já tá usando aqui. Como é que tá a sua defesa? Deixa ele lá atrás, não tem tanto problema. A defesa dela deve ser fraca, né? 19. Por exemplo, é mais forte que a do rei, né? O rei tem defesa mágica muito forte. 23? Tá. Não tem mais nada que você possa usar. Vou botar em você ou nela? Vamos botar nela, tem a defesa um pouquinho mais fraca. Ah, tem Rabbid Ears aqui também. Da resistência. 23, 17. 23, 6. Isso aqui é bom, hein? Não, não, não. Você não. Você já tá atrás. 23, desequipa aí. É você. Sim. Eu peguei alguma coisa. Acho que foi um cetro, não foi? Deixa eu ver. Foi um cetro. Vou deixar com você, cara. O club. Cub. Curinha aqui, né? Savipoint. Deixa eu me curar aqui primeiro. É um uso único, hein? Achei que era uma estação que curava. É um uso único. Nem precisava ter curado, então. Boss fight, né? Pra ter dado essa moral aqui, é um boss fight agora. Olha lá. Conto o doelho. O que eu deveria fazer nessa situação? Então tá. Agora a gente vai usar United Attack. aqui vai usar United Attack. Power before us. Não tem... Vamos lá. Tem um blind em todo mundo ali, hein? Mas não pegou em todo mundo. Pegou só em dois. Tá bom, né? Vamo lá. Melhor matar os coelhos primeiro, né? Vou matar o que não tá blind. Agora. Ah, o status de poison dela ainda tá? Ou ele aplicou agora de novo? Eu não vi. Eu posso fazer isso. Tem uma força. Caralho. Tá. Muito rápido. Ah, eu olhei errado. Era pra ter curado ela, mano. Eu jurava que eu tava com um ponteiro em cima dela, mas não tava. Eu já tentarei, tentei Gridsword com você, então vamo Spear. A chance of freaking stun. Não fala quanto, né? Legal. Ele tem resistência contra o stun. Resistência contra o stun. Ele tá preparando pra fazer um ataque devastador. Ele fica com um ícone ali. Ele vai, ele vai, ó. Ele vai, ó. Ele vai, ó. De antes Cara, eu não gostei disso, tá Da técnica ser automaticamente utilizada Eu queria que ele batesse Aí ele aprendeu a nova técnica E não bateu, não, deu dano Porque essa nova técnica não dá Tá, ele é resistente a coisa Eu vou mandar Ataca aí, meu mal Opa Não sei o que o Wayne faz, mas beleza, funcionou Você, cara, com certeza você defende No meio papel Vamos usar uma curinha aqui na Nossa, 300, né, caralho 300 é muito além do que a gente precisa, cara Imaginou que ela ia morrer mesmo Eu estou pronta Ataca no final do turno Vamos lá Vamos testar pra ver Eu acho que ela é incapacitada Ela não, não, não pega XP Mas, vamos testar A gente vai matar ele aqui agora, né Eu acho Eu espero Você é fraco demais, cara Segue meu lead Vai ser legal Esse aqui é bom Olha lá, olha Ela upa sim Mesmo caída Então, beleza Não tem necessidade da gente Ficar renascendo o personagem Nós ganhamos Obrigado aos cérebros Eu vou ter meus homens Cuidado aos cérebros Em qualquer que permanece O nest Isso deve manter Nesse nosso país Free de fiends Para o tempo Em qualquer momento Eu sugiro que Voltemos ao castelo Victor Provavelmente Baitando os cérebros Quando falamos Ele é Prawn-te-o Ory Então Vamos fazer Haste Para que ele possa Pairá-la Pairá-la Para Avalon Mas tem Tem nenhum item Aqui não Nessa área Será que não Então tá Eu sinto Que a gente vai voltar E algo vai estar errado Algo vai ter acontecido Ó Claro O que está acontecendo Não É isso É isso Victor Brata Brata Meu filho Você está bem O que aconteceu aqui? O pai O meu Flávio Ficou 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 E ainda Victor Isso não pode acontecer Oh, meu querido filho, por favor, você tem que abrir seus olhos, fique conosco, Victor! Não vá! Aparece, soldado. Quem darei um dedo no meu dedo? Acabou que vai ser o Gerardo que vai herdar o trono mesmo. O que é isso? Like a wind! Você certamente tem coragem, mas não a experiência de combate. Não! Não! Abre um pouco mais! Abre um sacrifício, Avalon pode viver! Abre um... Mas o sacrifício aí fez o que? Kaczynsi, você vai pagar por seus crimes. Como para o Kaczynsi? Isso não pode ser. Então como ele... Uma técnica antiga. Inherite suas habilidades. Inherite? E aí, Gerard... Não, não, não. Não, eu... Eu não acredito. Você não pode morrer. Você não pode. Não é verdade. Não é verdade. É o seu pai, Gerard. O que diria o Victor, se ele viu você sobbing em sua sala? Não é verdade. Nós podemos gritar o que seu irmão foi abençoado. Você está comigo? Sim. Estou pronto, padre. Vamo lá. Vamo pra Sommon. Diretão assim. Vamo embora. A cidade até foi invadida por bicho, né? Dá uma salvadinha aqui, que nada custa. Seria um hotel, né? Vai fora. Merda. Foi um ataque surpreso do inimigo? Não é verdade. Não é verdade. Eu toquei com os outros com boa? Acho que foi. Acho que sempre para no último. Vamo lá. Eu gostaria de reorganizar aqui... Não dá, né? Para os ataques normais. Queria que faça ataque normal primeiro, e ataque gasta BP depois. Podia botar em aba separada, né? Pai! Nós temos sido abençoados! Não hoje. Droga! Tem que matar. Não, pra não tentar. Ah! Deixe tudo pra mim. Ah! Ah! Time to act! Ah! Não hoje. Triple K! Ah! Sejam bem, gente. Sejam bem. Sejam bem. É meu turno. O nosso empiro nunca vai falhar. O que que eu chego ali, hein? Eu tenho que seguir o exemplo do meu pai Double Stab Bom, hein? O que eu estou fazendo? Não! 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 Deixa tudo para mim! Não tem que ir para o pai Não tem que ir para o pai Agora eu posso fazer isso E se você for assistindo Defente o Upa também, né? Acho que sim, cara Ok! Estou pronta! Está tranquilo Deixa eu ver Não, defende não ufa É só realmente o ataque Defende ou defende Não, defende não Não, defende não Ok Eu posso fazer isso Eu vou fazer isso We won the battle, not the war We have no recourse but to fight Let's go Leave everything to me Now Passa ai Porra não, matou na moral Só pra upar as coisas né clã Só pra upar né, só pra upar O que eu deveria fazer nessa situação Sim, eu entendi Ou seja, eu poderia evitar A luta de luta Visito Eu deixei passar uns itens ali né cara Ali ó, tem um item ali Deixa eu dar só uma olhadinha ali Cara, aquele link eu não sei como é que chega ali mano Porque ali parece que tá fechado né Do outro lado, opa Tem uns itenzinhos aqui que dá pra pegar Um baú Virou eu te bati hein Se virou eu te bati hein Se virou eu te bati hein Vai ficar marcando o caixão? Ele vai marcar caixão aqui lá Tem que querer vir esse bicho, mas vamo lá Rapid volley Técnica excelente Técnica excelente Técnica excelente Deixa eu ver realmente Se eu não consigo chegar ali Desse lado aqui Tem um item ali Ah, dá pra chegar sim Tá Um bomb Ok, meus amigos Ok, meus amigos Vamo lá pro... Objetivo Puxa Puxa, não gastei nada de técnica Então só vou salvar aqui Muitos inimigos, né? Ainda bem que a gente não ficou com medo Eu tô perdendo muito tempo ali atrás Porque... Provavelmente esses daqui a gente vai ter que enfrentar Vai... Não... É porque ele pausa o comando Summon ring Summon ring Então cu da ela, né? Deixa eu ver se... Deixa eu ver o nosso tanque Ele tá sem acessórios, pô Vamo botar aqui Ele tá sem arma nenhuma, né? Deixa eu botar um martial arts pra ele aqui Foda-se Ha... É, tá funcionando aqui Ah, tinha mais um aqui Dead Opa Trap O Mimico O BZ só pode fazer ataque básico Ou fugir MD Break Double Star, vai Let's do it, here goes The final blow Looks like I'm up I am my own niece Now Now Eat this Eu vou rebeguar isso. Como eu não consigo ver? Como eu posso fazer isso? Vou usar habilidades aqui então. Estou pronto para qualquer coisa! Não é possível! Vamos embora, pô! Eu não sei se ele toma um instante, deixa eu ver. Ele tem resistência. É a minha turnê. Absorve o HP. Vamos lá, Unite é de ataque. Segue a minha liderança. Nós lutamos pelo Empire! É possível! Boa, agora ele morre. Agora ele morre. Caralho forte, hein? Acabou os bp do James, velho. Detonou os bp do James. Mas ganhou aqui um Active Suit. Os bps podem ser recuperados. Usando os itens. Deixa eu ver essa armadura aqui que a gente pegou. Deve ser uma armadura boa, hein? Active Suit. É bem forte. Olha! E ela é mais rápida ainda. Vai ser mais forte e mais rápida. Vou botar um Active Water aqui em você. Pô, essa sua armadura é melhor, cara. Do que essa Armored Suit. Essa Armored Suit é meio cagada então, hein? Olha lá! Para o Rei talvez seja interessante. Vai diminuir um pouquinho a Speed dele. Para você também seja interessante. Vai diminuir bastante a Speed. Vamos lá. Vamos lá. O Incumbens, né? É tipo assim, Speed, Incumbens. Então, é tipo... Quanto maior o número, pior. Mas não deveria estar colocando Speed ali em cima, né? É porque tem duas. É o Speed. É o Movement Speed e o Incumbens. Mas dá uma bugada na cabeça. Você vê o número descendo. Um negócio logo do lado de Speed. Tá. De qualquer forma... Pô, esse aqui aumenta bastante a defesa mágica. Vale a pena. Ok, tá bom, claro. Agora... Não temos algum recurso, mas a lutar. Eu vou lidar com isso. Eu vou lidar com isso. Sim! Sim, ok! Agora! Não hoje. Pensem a ver, Gerard. Então não! Essa porta aqui, vamos ver aqui no mapa, tem um caminho para cá, talvez seria onde a gente tem que ir. Vamos ver o que tem ali em cima então, uma sala fechada, um pouco mímico não hein, ah, quality bomb, ok, o item lá de recuperar, inclusive eu tenho que equipar o item né, coisa que eu não estou fazendo. E já é aqui, é que eu saí, vou dar uma volta. Droga. Só tem dois, achei que ia ter mais. Deve ser lança para a queda dele né, parece que eu vou. É uma porrada. É meu turno. Não é não. E bate bem. E bate bem hein. Eu nunca deixo meu peito escapar. Eu vou agirar isso. Estou pronto para qualquer coisa. Veja e aprenda Gerard. Pega! Você é ingerido Gerard? Tô ali, ali eu posso pegá-la por trás. Hã. Toma. A bundinha hein. Nós temos a vantagem aqui. Sim, eu consegui. Ok. Estou pronto. Estraçalhamos. Ponto fácil. Vambora, vamos voltar aqui para a mansão. Vamos voltar aqui para a mansão. Antes... Ó. Taino. 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 Chegar aqui 120 120 Não consigo acertar elas aqui, né? Vai fora Desistiu Eu vou voltar rápido pra bater nelas Elas são fraquinhas Pra farmar um pontinho de boa Puta, outro mímico Ele já chegou batendo firme, cara Que vagabundo Ataque é um O Double Cut pega bem nele, mano O Double Cut pega bem nele, mano Segura Segura que dá Calma 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 que dá Puxa, ele absorveu o HP Bate no James Corriu de novo Vai Nossa, foi muito bom Pegou uma rapieira Finalmente uma rapieira decente Uma rapieira decente Algumas armas tem ali Similamente Algumas outras Tens Glimmage Eu não vou deixar uma rapieira decente Eu não vou deixar uma arma boa com o Gerard não O Gerard é muito fraco Vou deixar com você Final Strike Ah, level 7 Essa florete dele Dele aqui É um pouquinho mais forte Mas 8 também Pô, tava uma merda Puta trap Pode fazer Algumas técnicas específicas de armas Tipo Final Strike Pode causar com que a arma quebre E sem alta potência Fazer com que a arma seja perdida Pô, nem fodendo Que vou usar isso aqui, pô Ah Caralho Eu não vou usar ela nunca Isso, que loucura Agora sim a rapieira Dá um dano decente Eu entendi Ok Eles foram claramente Outra Lion Helmet Como é que tá aqui Defesa 22, 22 Só se sua defesa tá pior de todas Diminui em um só Diminui 10 Defesa mágica Mais 6 Pra você É o upgrade Fácil, né Na bundinha dela, vai Tô na cintura agora Vamos lá Temos a vantagem aqui Não hoje! Estou pronta! É hora de agir! Ok! Não hoje! Vejamos e aprendemos, Gerard! Muito bem! Nós lutamos bem hoje! O que é isso? Parece um diário. Eu achei uma sala dentro da lareira para poder brincar, mas o meu pai ficou nervoso comigo. Uma lareira escondida onde? Onde que tem uma lareira aqui, hein? Será que é uma sala que a gente já visitou aqui? A gente vai sair. Vamos ver se a gente acha alguma lareira enquanto isso. Pegou a gente, né? Vamos colocar um fim nisso. Vamos! Vamos! Pegou um peidinho, não morreu. Parece que eu estou! Estou bem! Não! Está bem! Não! Não! Hum... Não! Não! Vamos! Não! É o meu turno! E aí E aí E aí O bicho que ele consegue matar rápido né Ok Leve tudo para mim E aí E aí Ok Let us press on They don't know we're here Bullseye Let's go Ok Looks like I'm up Aí morreu Ok Let us press on Father We have been beset upon Agora que fudeu meus amigos Vamos lá né E o beset aqui nela It's my turn Follow my lead Um, dois, um, dois Boa essa foi linda Vambora Mas já, mas já tá fazendo essa Essa sujeira de ficar roubando vida Eu nunca deixo meu peito Estou pronto para tudo Time to act Vamos testar uma Fireball nele né Vou testar Deixa tudo para mim Agora Ele tá distribuindo um pouquinho os golpes Precisa dar o Gerard agora Ainda que se curou ainda É isso É isso É isso Eu posso fazer isso? Eu vejo O cubi O cubi Arranca mais dano que a bola de fogo É zoado né? Mas tá bom Nós ganhamos a batalha, não a guerra Eu sei que o cubi Tá nível zero né Mas se bem que o cubi tá nível zero também Bola de fogo cagado Nós ganhamos a batalha, não a guerra Ah, bom Dinheiro Gostaria de equipamento hein Deixado com merdinha a matar né Mata isso Eu... 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 Eu estou prontos para qualquer tipo Não hoje Não hoje Bom dia Long live o Empire Ai aqui Esses bichos primeiro A menos você, você é baixo Ah, caramba Não hoje Não hoje Não hoje É isso Não hoje Não hoje Não hoje Agora M able Te o seu Mago Não hoje � Apesar de ser a fraqueza Se ele é de novo a gente já mata Então vamos atacar Vamos lá, recuperar aqui Agora é necessário Aquela salvadinha E bora nessa né Olha Sentadinha ali esperando a gente Bem, bem, bem Isso é o mais inesperado Você deve ser o empregador Avalon Vem me dar as leis para o castelo As a reward for your touching display Of fealty I, in my infinite largesse Shall appoint you castellan Serve you? After how you murdered my son? You know full well how this will end Yet here you are Some would call your actions bold But you know what I call them Foolish It must run in the family Now to claim my empire and send you to your death Be sure to give my regards to your son Father, nós temos um setup on Vamos usar um cub primeiro Nada Deixa eu descobrir a fraqueza dele primeiro antes de usar o coisa Deixa eu descobrir qual que é o único ataque dele Double stab Short sword attack Não vale a pena hein A fraqueza é coisa Esse aqui que é bom Double stab e double cut Um dos melhores que tem Bate só para você ganhar o bom Ah, stunou Nossa, calcou vida hein Caralho Bate para você ganhar aí Fraqueza também, vamos lá Agora tem uma força Vou te curar, relaxa Estou pronto Ah Ah Ele é fraco Mas ele é resistente a parada lá Fireball nele Fraco Mas essa fireball é uma merda Estou pronto Obrigado Estou pronto Come É melhor que esse short sword fudido né Estou pronto Estou pronto Eu nunca deixo meu inimigo escapar Veja e aprende, Gerard Veja, Gerard Deixa a coisa Encheu aqui Ele se cura? Eu não sei Arcaniflow Sejam as Ley Lines Pode afetar as unidades, alguns elementos das Ley Lines vão ficar mais fortes Os personagens podem receber cura passiva Tem que ser um elemento oposto Então é luz Vamos ver só com o Leon Segura aí Precisamos que você fique vivo Eu vou lidar com isso Não, não coisou? Não saiu a Ley Lines? Não saiu a Ley Lines Não saiu a Ley Lines Já não Tem mais de você? Precisamos Como é que é isso? Fique aí! Segue a minha liderança! Estou aqui! Você tem mais em você? Um bom tempo! E aí... Hum, a Teresa morreu, hein? Vamos voltar ela pra vida, cara. Porque ela tem que curar os outros. Fique forte. Eu preciso disso. Aqui é a última cura dela, né? Deixa eu botar no James. Fique aí. Obrigado. Que força! O que eu deveria fazer nessa situação? Você está bem? Fique! O James está mais batendo. Vai na porrada, vai! Encheu aqui. Método de ataque o quê? Double cut stun slash? Não, deixa... Deixa pro James usar. Vai morrer antes, hein? É, vai morrer. Ok. Agora é uma divertida diversão que isso foi. Mas agora o tempo de jogo está terminando. E aí... Sou hostil. Eu sabia que esse pai ia morrer uma hora ou outra, né? Era claro que o pai não ia ficar vivo. Não! Fata! Você pagou por isso, Kazintze! Estou bem, Gerard. Você não pode derrotar Kazintze. Como assim. Fale agora, meu filho. Mas... mas, mas... Eu não vou parar. Eu não vou parar. De qualquer forma... O seu pai está morto. E uma vez que a palavra do meu ato está passada... Avalon e seu castelo serão meus para o ato. Então, faça-me um favor e feche o lugar antes da minha chegada. Hehehe! Hahahaha! Precisamos vazar, né? Gerard... Eu estou aqui ao seu lado, padre. Por favor, você deve conservar o último pedaço da sua força. Gerard... Você é o Emperor agora. Agora... Kazintze vai vir para desistir o trono por muito tempo. Sim... Eu sei. Eu peço... Ele é demais para você, como as coisas estão. Por isso, eu te desejo de inheritar o meu poder. Entendeu? Sim, sim... Escute... Você deve fazer isso seriamente. Isso é serioso. Ela ensinou-me o segredo da magia de inheritance. Se duas pessoas são da mesma mente e um poder mais forte, um pode passar a sua espécie, memórias e habilidades para o outro. Talvez as palavras dela são apenas o vento. Depois disso, ela é escraída em mistério. Mas essas palavras são tudo que temos. Sem elas, Avalon não tem esperança para o futuro. Talvez elas tiverem verdadeiro, então você tem a chance. Eu posso passar a minha conhecimento do Kizintze soulsteel para você. Isso é por isso que você riscou a sua vida? Por causa de uma charlatão em sua silvação? Ela te deceitou, pai. Você tem a vantagem da sua desesperação. Calma-se, Gerard. Esse monstro... Ela tenta consumir o Império. Ou seja, o mundo todo. Eu vou morrer para salvar ela. Mas, pai... Talvez isso seja uma rusa. Como ninguém nunca ouviu dessa mágica de inheritance? Eu também tive minhas dúvidas. Mas, um depois do outro. Toda a propriedade que ela fez, foi verdadeira. O Kizintze brutal contra o Império. O sacrifício nobre do Victor. Tudo de tudo. A legenda dizia que os sete heróis salvariam o mundo. Mas, Kizintze diz uma história diferente. Ele não deseja salvar o mundo, mas fazê-lo em sua imagem. Eu não sei se ele é um Império. Ou se as legenda são apenas assim. Histórias que nos ajudam. Mas, eu pagaria qualquer preço se o mundo não fosse sob a mão dos sete heróis. Se você concorda... que a sua crueldade e a ambição... se encaixam com o Kizintze. A única maneira de trazer a paz... para esse mundo fracassado... é para os eliminá-los daquilo. Você é capaz de forçar tudo o resto? Para conseguir esse fim? Sim. Muito bem. O caminho que você deve caminhar... será muito longo e arduo. Talvez muito longo para você só. Se encontre outros que compartilham sua sensação de resolução. que você deve caminhar sua sensação. O que você deve caminhar sua sensação? Sistema de herança O novo imperador deve Aparecer pra liderar Varenis Quando estiver apontando O último imperador Vai ser capaz de passar Uma porção das suas habilidades Pra um novo Selecione o Herade e aponte com o próximo imperador Assim Agora ele vai ficar bom, né? E assim, a gente termina a demo Já imaginava que ia fechar aqui E a servidata pode ser passada pro jogo final, né? É isso, rapaziada Me diz aí, cara O que vocês acharam aqui do... Do game? Vou salvar aqui, né? Vou salvar no slot 2 Capaz de precisar de alguma coisa Pra poder gravar o... É... Diz aí, o que vocês acharam do game? Caso vocês queiram saber minhas opiniões Que estão postando junto com esse vídeo Dá uma olhada aí no canal Ele tá saindo ao mesmo tempo E comenta aí Como é que você achou Dessa adaptação aqui Do Romance em Saga 2 Rapaziada, se curtiu o vídeo Não esquece de deixar aquele crítico Aí no like Se inscreve no canal Seguem as nossas redes sociais Vou ficar por aqui Um grande abraço pra vocês Até mais E fui!